Belas, preciosas Ela é top, ela é forte, ela é dona de si Ela sabe o que quer e luta até conseguir Ela tem o seu brilho, único e natural Charmosa, elegante, ela é sensual Ela tem a moral de ser o que quiser Ela foge do padrão de uma simples mulher Ela é poderosa e resiliente Ela é inspiradora e inteligente Ela se supera e se surpreende Ela depende só de si pra ser independente Ela nasceu pra vencer e faz acontecer Sexo frágil que nada, é delicado o poder Gladiadora de salto alto e maquiagem É o que reflete no espelho ao contemplar sua imagem Mulher de coragem, empreendedora O seu lugar é no topo, ela é vencedora Perola, ela tem o seu valor É Perola, mulher de todas as cores Perola, mulher de coragem Ela é Perola, Perola Ela se transforma em cem Ela vai, ela vem, ela é mãe Se necessário, é pai também Ela é parte de tudo que completa o universo Ela é a rima perfeita que cumpriu esse verso Linda, maravilhosa, preciosa Sábia, mulher honrada, carinhosa Ela é graciosa, amorosa Bem resolvida e glamourosa Mulher virtuosa, quem a achará? Bem-aventurado será quem encontrar O seu valor muito excede ao de rubis O homem que tem ela é o homem mais feliz Mulher virtuosa, quem a achará? Bem-aventurado será quem encontrar O seu valor muito excede ao de rubis O homem que tem ela é o homem mais feliz Perola, ela tem o seu valor É Perola, mulher de todas as cores Perola, mulher de coragem Ela é Perola, Perola Perola, ela tem o seu valor É Perola, mulher de todas as cores Perola, mulher de coragem E ela é Perola, Perola Perola, mulher de coragem E ela é 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 Perola, mulher de coragem Obrigado.